E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Fazia um tempinho que a gente não fazia um unboxing né? Pois é, vamos fazer um unboxing aqui de um material que chegou agora há pouco. Já higienizei aqui ele, aqui o álcool gel e vamos abrir. O Correios aqui deu uma judiadazinha, mas está aqui o nosso livro adquirido na quarentena. Seria uma missão muito difícil para um carteiro comum, mas não para mim, porque eu sou o... Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho aqui as coisas e abrir este embrulho. Pronto! Livro unboxado, higienizado e está aqui. É o Dust Devils, que saiu aqui no Brasil na época pela Redbox Editora. Já faz um tempo que ele saiu. Ele atualmente está fora de catálogo, certo? Vamos só dar uma folhadazinha nele, para vocês darem uma olhada e a gente vai falar daqui a pouco mais sobre este livro. Esse RPG bem interessante que você, apesar de ele estar fora de catálogo, você pode encontrá-lo ainda nos sites de usados, em algumas lojas de RPG. Tem um vídeo aqui, deixa eu botar aqui no card, que fala um pouquinho sobre essa questão de onde você adquirir jogos de RPG usados em bom estado, em boas condições e um preço bacana, beleza? Mas, é um livro curtinho e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre ele, beleza? Pronto! Seguindo aqui o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho. Sim, aí mostramos um pouquinho do... fizemos o unboxing e falamos um pouquinho do... mostramos o Dust Devils. Basicamente, o jogo, ele, como falei, é um jogo sobre velho oeste, mas no livro ele traz ainda três mini cenários que você pode utilizar que não seja um Wester, né? Um de samurais, né? Um de mundo atual também, e um outro meio futurista, meio sobrenatural, tipo arquivo X. Olhe lá dentro e nos diga se algum deles é o alienígena que viu. Alô! O jogo, ele foi lançado aqui no Brasil em 2012, na época até, acho que foi na pré-venda, tinha um baralho especial pra ele e tudo mais. O interessante desse jogo é que é o seguinte, ele não usa dados, certo? Todos os testes são baseados em conflitos e esses conflitos, pra você resolver, você utiliza uma mão de poker. Basicamente, é um jogo de poker com RPG no meio, né? Pode... pode dizer isso. Então, você tem algumas características, né? Por exemplo, atributos, o jogo não chama assim, que são punhos, visão, culhão e coração, que te dão de acordo com o tipo de conflito, né? Por exemplo, punhos é um conflito mais armado, ou de físico, ou que tenha mais intimidação, coisa do tipo. Visão já é mais de inteligência, mais de perspicácia. Culhão já é mais de imposição, intimidação, de coragem. E coração também, pode ser coragem, pode ser algo pra ajudar o próximo, né? Então, você, quando cria o personagem, define uma pontuação. Tem 13 pontos pra dividir, nenhum desses atributos pode ter uma pontuação maior que 5. E você divide. Esses atributos, nos desafios, vão te dar a quantidade de cartas que você vai puxar. Tem também o passado e o presente do teu personagem, que podem te dar também cartas adicionais. E o demônio do teu personagem, que é aquele demônio interior, quanto ao que ele luta, né? Que também pode te dar cartas, ou pode te tirar cartas, né? E entregar fichas de poker. Há também uma outra característica, que é pelo que ele é conhecido, também que pode te dar mais cartas. Além das cartas, que servem para os conflitos, que aquele que tiver a maior mão vence o conflito e pode narrar o desfecho do conflito. Há as fichas de poker também, que você pode utilizar para fazer aposta. Digamos, tem um jogador e o croupier, que é o mestre de jogo aqui. Estão resolvendo conflitos entre personagens e NPC. Eu posso, um jogador que não tem nada a ver com conflito, eu posso apostar. Vou apostar no personagem do jogador aqui, que ele vai ganhar. Essas fichas, eu posso comprar mais cartas também, gastando fichas. Posso gastar uma ficha para comprar uma carta. Posso trocar uma carta que eu já comprei, utilizando uma ficha. E posso curar danos com fichas. No caso, se você prestar atenção na ficha, ele não tem danos. Não tem ponto de vida na ficha. Porque os danos são causados nos atributos. Então, num conflito, digamos, de coração, se o personagem perde, dependendo da sequência de cartas da mão que venceu, é aquela sequência de cartas. Tem aqui, tem uma tabela no livro, mas tem aqui nas orelhas do livro também. Tem aqui as sequências e os danos que elas causam. Do outro lado também. Então, quando um atributo chega a zero, o personagem está caminhando para o fim. A gente vai morrer! Ele não morre. A gente vai viver! Imediatamente. Ele vai para o fim. Ele vai ter uma cena na qual ele pode ter a redenção. Um personagem pode se sacrificar por ele. Ou, enfim, ele pode chegar ao seu fim. Oh, ele me pegou! Também. Não é algo, digamos, zerou, morreu. Não. Tem ainda uma sobrevida. Ele pode fazer testes, desafios com outros atributos. Só que naquele que ele zerou, ele não vai poder fazer. E se fizer, já vai empurrar o personagem para o fim definitivo dele. O jogo em si, eu não recebi hoje. Li hoje, é um joguinho curto. São 87 páginas, contando com material de apoio e tudo, apêndices e tudo mais. Tem ideias para aventuras. Tem mais ou menos uma aventurazinha, mais ou menos um esquema feito. Tem muita indicação de filme para você ler. Você puxar a ideia dos filmes, né? Tem uma sessão aqui que ele dá uma série de filmes de referência. E diz assim, ó, desse filme você pode puxar isso, pode puxar aquilo. Pode puxar cena assim, cena assado, roteiro assim. Enfim. Livros também. Tem muita coisa que é interessante. O danado assim, não deu para jogar ainda. Recebi hoje, em quarentena, não dá para jogar com grupo presencialmente. Então, o que acontece? A experiência que eu tenho com o livro é apenas da leitura. Dessa vez, não teve jogo. Não joguei. Mas a impressão que dá é que é um jogo mais maduro, certo? A narrativa é bem compartilhada. O Clopier, ele propõe os desafios, os NPCs e tudo. O mestre, o Clopier, tem que estruturar bem o jogo. Tem que definir, fazer ficha de tudo que é NPC para os conflitos. Pode ser trabalhoso para ele. Mas a impressão que dá, pelos exemplos que o livro concede, fornece, é que esse jogo de você compra carta, descarta carta, pode comprar mais cartas e tal. Você pode jogar nos desafios apenas cinco cartas na mão. Descarta o restante. Você pode ter dez cartas na mão. Nessa história de comprar carta, descarta carta, pega a carta de atributo, pega a carta de traço, pega a carta de passado, de presente, do demônio, você pode ter, sei lá, dez cartas na mão. Então, descarta tanto, fica assim. Essa dinâmica pode fazer com que o jogo fique meio lento, meio travado, mas na questão das jogadas, né? Na resolução desses conflitos. Embora que quando os conflitos são resolvidos, o jogador que ganhou o conflito também toma a narrativa da cena. Então, é uma recompensa boa, porque ele pode determinar os fatos que acontecem. Obviamente, o que o Pierre, o mestre, vai pontuar. Mas, é uma recompensa boa. Mas, eu acho assim, que a dinâmica do jogo, ela fica meio quebrada nesse ponto, assim, do jogo de cartas. Por isso que eu falei que é um Poké dentro de um RPG. Aparentemente, é um jogo que, se você já joga uma primeira sessão de jogo, na segunda, na terceira sessão, dá para ele já ficar mais dinâmico, mais veloz. E o fato de não usar cartas, que é um jogo, basicamente, faroeste, ele te joga muito no clima. Essa questão de um jogo de RPG que não usa cartas, as pessoas até ficam pensando, poxa, como é que é que isso existe e tudo mais? Aqui, existe. Dusty Devils. Infelizmente, ele não está mais no catálogo, na época da Redbox, hoje, da Bureau de Jogos, ele não está mais no catálogo. Provavelmente não o volte. Já faz um tempo que saiu. e você só vai achá-lo em Usados, em Instante Virtual, Mercado Livre, LX. Como falei, tem um vídeo no card, no qual a gente dá umas dicas de onde comprar esses jogos. Mas, se você puder, eu comprei ele, foi muito barato, foi muito barato. Foi R$14,00 com frete, certo? Então, quando eu vi o valor do livro e o frete e tudo, eu falei, não, vou comprar porque está muito barato, compensa. É uma opção diferente. Eu não tinha um jogo de faroeste, agora tem. E é um jogo que não usa dados, é um jogo que usa cartas. Então, para você, por exemplo, que não tem acesso a dados, é uma opção e tal. Você não precisa nem jogar nas regras do Dusty Devils. Mas é uma ideia que pode te dar para inserir, substituir as jogadas de dados em outro RPG usando as regras do Dusty Devils. Essa ideia da mão de poker. Então, eu já tive, eu lendo o jogo, já tive algumas ideias de como utilizar essa mecânica de mão, de cartas, dentro de um jogo tradicional com dados. Isso aí é uma coisa que a gente vai desenvolver em outros vídeos, ou desenvolver essa ideia ainda em outros vídeos. A gente pode conversar a respeito de se vocês tiverem interesse. Mas, enfim. O livro tem uma boa qualidade. O papel, não vou saber o nome do papel, mas é um papel brilhante. Bem gostoso de ler, gostoso ao toque. As ilustrações não são aquela coisa fantástica. Mas, não tem tantas ilustrações também. Mas, como vocês viram folheando. Mas, te bota no clima do jogo, mais ou menos. Acho que, talvez, se fossem as ilustrações como essa daqui da capa, fosse mais evocativa. Fosse mais assim, te botasse mais no clima. Não é um jogo básico dele. Não é um jogo sobrenatural e tudo. Como... Agora fugiu o nome do jogo. Mas, não é um jogo sobrenatural. Mas, está aqui. Vou botar aqui. Vai estar na descrição também. Que é da Savage Worlds. Mas, ele é... Ele pode se tornar um sobrenatural. Depende do grupo. Depende do mestre. Mas, a proposta dele é ser um faroeste. É tipo um extra espaguete. Ou coisa mais... Eu acho que é revisionista. Quem gosta de curtir cinema, vai entender o que eu estou falando. Mas, enfim. É um jogo que é interessante. Eu não posso fechar e cravar que é excelente. Incrível e tudo mais. Porque eu não joguei. Mas, ele é interessante. Compensa você dar uma chance. Pegar ele. Pelo menos jogar uma ou duas vezes. Para dar uma variada nos seus jogos. E, enfim. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que a indicação seja interessante para você. Caso você não seja inscrito no canal. Considere se inscrever. Clica no joinha se gostou desse vídeo. Certo? Compartilhe com seus colegas também se você gostou. Quer mostrar esse jogo interessante para eles. E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.